Entre os 72 anjos, nota asterisco, desconto válido unicamente na primeira consulta na UENGO com os as especialistas que fazem parte da promoção, asterisco, asterisco, serviço de apoio ao cliente, disponível de segunda à sexta-feira das 8h em ponto às 18h em ponto, horário de Portugal continental. Anjo masculino, põe ele protege-os, as seus, suas nativos, as de problemas de fala oferecendo um apoio infalível. Tanto a fama como a sorte e o sucesso pontuam a vida das pessoas protegidas por este anjo da guarda. Sempre de bom humor, Poyle concede-lhe a alegria de viver face a todas as provas. Pode invocar Poyle se desejar ser protegido, a da vaidade. Protegê-lo, há de sentimentos de inferioridade ou superioridade. Para atrair a abundância em todas as áreas, pode também contar com Poyle. Se sentir uma queda no moral, pode invocar Poyle para encontrar a felicidade no seu coração. O anjo da guarda Poyle concede. O anjo da guarda Poyle. 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 O anjo da guarda Poyle.